O golpe militar foi deflagrado dia 31 de março de 1964, com a deposição do presidente João Goulart. Com apoio da imprensa e de empresários, o regime ditatorial no Brasil durou 21 anos. Para garantir permanência no poder e acabar com liberdades individuais, os militares instituíram os atos institucionais. Nesse período sombrio, houve restrição à liberdade, repressão, censura, tortura e assassinatos dos opositores do regime. Dentre as principais medidas asseguradas pelos decretos de atos institucionais, estava o fim das eleições diretas, fechamento do Congresso por tempo indeterminado, caçação de mandatos de prefeitos e governadores e proibiu a realização de reuniões. O AI-5 foi o mais duro e cruel ao punir pessoas que lutavam contra o regime. O governo do general Médici é considerado o período de maior repressão da ditadura militar no Brasil, ao executar a prática de tortura contra prisioneiros. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 50 mil pessoas foram presas, e mais de 20 mil foram torturadas no período da ditadura. As mulheres brasileiras foram protagonistas e participaram de forma ativa na resistência à ditadura militar. O fim da ditadura veio com a força do movimento popular. As greves operárias no ABC paulista, de 1978 a 1980, e o movimento das diretas já, em 1983, marcaram a luta por liberdade. Em 1985, em eleição indireta, Tancredo Neves foi eleito presidente da República, colocando fim à ditadura militar, dando início a um novo período democrático na história brasileira. Esta foi a última eleição indireta do país. 31 de março de 1964, uma data a ser lembrada e debatida para que não volte a se repetir.